Pessoal, chegamos a mais uma aula de matemática, nossa aula 54, sobre frações equivalentes. Vocês já aprenderam que são frações equivalentes, algumas aulas atrás, acho que no segundo, no terceiro bimestre, eu dei uma outra aula sobre esse tema, que vocês já estudaram novamente, e agora a gente vai meio que dar uma retomada, só que com uma cara diferente. A gente vai novamente ver frações equivalentes. Se vocês prestarem bem atenção, quando nós estamos falando de proporção, que tem sido o nosso tema, todas as proporções são frações equivalentes, ok? Retomando, proporção, o que é? Proporção é uma igualdade entre razões, certo? São duas razões que têm o mesmo valor. O que é uma razão? Uma razão é uma fração, lembrem-se disso. Bom, prosseguindo aqui, nós vamos ver agora algumas propriedades e uma definição muito interessante de frações equivalentes. Então, vamos retomar um pouco. Relembrando, frações equivalentes são frações que possuem o mesmo valor em relação a toda referência. 1 sétimo, aqui ó, 1 sétimo de 42 milhões equivale a 6 milhões. Se tiver com a calculadora aí, pode fazer. Basta você fazer 1, 1 sétimo, a gente faz 1 dividido por 7, ok? Vezes 42, você vai chegar aproximadamente 6 milhões, ok? 3 vinte e um avos de 42 milhões, se você fizer a conta, você vai chegar no mesmo resultado. 2, 14 avos de 42 milhões, vai chegar ainda no mesmo resultado, 6 milhões. E 5, 35 avos de 42 milhões, chegaremos novamente a 6 milhões. Então, gente, relembrando, então, se eu tenho um todo referência e eu tenho duas ou mais frações, que elas têm equivalem ao mesmo total desse todo referência, essas frações são frações equivalentes. Como nesse exemplo aqui, eu tenho quatro frações diferentes, todas elas estão relacionadas ao mesmo todo referência e as quatro frações, em relação a esse todo referência, estão dando o mesmo resultado. Portanto, essas quatro frações aqui, ó, as quatro frações são frações equivalentes, ok? Então, frações equivalentes. Relembrando também, gente, que só para eu... Desculpa, professor de matemática tem tique e estou com um tique ali, então, por isso eu fiz esse risco aqui. Mas, enfim, isso não tem importância. Bom, frações equivalentes, como a gente viu, são frações que, no caso, elas são diferentes, porém, em relação a um todo referência, elas dão o mesmo resultado. Lembrando também, que eu comentei com vocês, que frações equivalentes, elas também têm o mesmo valor numérico, o mesmo valor final. O que é isso? Vocês já sabem que uma fração é uma representação da divisão, vocês já viram isso, ok? Uma fração é uma representação da divisão. Portanto, se eu divido numerador pelo denominador, eu vou ter um resultado, considerando a fração como uma divisão, certo? E observe que em todas as frações, todas elas, o meu resultado final é o mesmo. Portanto, se isso acontece, eu fiz a divisão do número de cima pelo número de baixo, agora vamos falar matematicamente. Eu fiz a divisão do numerador pelo denominador, eu cheguei num resultado. Se todas as frações vão dar esse mesmo resultado, essas frações são equivalentes. Ou, sempre que duas frações dão o mesmo resultado quando eu faço a divisão, elas são frações equivalentes. Não se esqueçam disso, pessoal. Bom, dessa parte é tudo. Tenho aqui mais um outro exemplo, certo? Eu tenho aqui 4 frações diferentes, 3 quartos, 6 oitavos, 5 dozeavos, 15 e vinteavos, e eu estou considerando o meu todo referência, 240. Então, se eu faço 3 quartos de 240, se você tiver com a calculadora, como você pode fazer? Tem duas maneiras. Bom, depende, né? Tem várias maneiras. Você pode dividir o 240, como eu expliquei para vocês, dividir 240 por 4, ver quantas partes, quanto vai ter cada uma dessas quatro partes, e você vai multiplicar por 3, porque você está pegando 3 partes. Se você fizer isso, você vai chegar no resultado 180. Portanto, 3 quartos de 280 é 180. Vou fazer de cabeça aqui para vocês, para exibir o meu cérebro. Vamos lá, 240 dividido por 4 dá 60. 60. Então, eu dividi em quatro partes de 60. Então, tem 60, 60, 60, 60. E eu peguei três dessas partes. Então, 60, 180, 60, 120, 180. Então, é assim que a gente calcula uma fração de um todo referência. Só relembrando isso, que vocês já aprenderam, certo? Então, 3 quartos de 240, 180. 6 oitavos de 240, também vai dar 180. Pode fazer a conta aí, se você duvidar. Ok? 9 e 12 avos de 240, também 180. 15 e 20 avos de 240, também 180. Portanto, eu posso dizer que essas frações são equivalentes? Sim. Elas estão dando o mesmo resultado em relação ao mesmo todo referência. Portanto, elas são frações equivalentes. Lembrando que se a gente dividir numerador por denominador, se eu fizesse em todas as frações, todas elas vão dar o mesmo resultado. resultado, duvida, pode fazer o teste aí, se você tiver com a calculadora. Portanto, como que eu sei que frações são equivalentes? Primeiro, se elas estão dando o mesmo total em relação ao mesmo todo referência. Ok? Segundo, se a divisão de numerador por denominador, e nelas, dá o mesmo resultado final. Ok? Então, vamos fazer uma síntese. frações equivalentes, o que são? Bom, nós já trabalhamos com algumas representações de partes, tudo referência, embora com números diferentes, certo? Então, quando a gente tem um todo referência, aí, o todo referência de 1, tá? A gente vai pegar umas frações desse todo referência. E as frações são iguais? porém, com números diferentes, são frações equivalentes. Observe, foram os exemplos que nós tivemos aqui, ó. usamos o sinal de igual para representar frações equivalentes. Foi o que nós fizemos aqui, nós vimos que 1, 7, 3, 21, 2, 14, e 5 sobre 35, todas elas representavam a mesma parte do todo referência, a mesma fração, apesar de eu escrevê-las com números diferentes. Portanto, elas são frações equivalentes. O mesmo vale para essas outras frações aqui. E como eu já expliquei para vocês, basta você dividir numerador por denominador que a gente vai chegar em todas elas no mesmo resultado. Então, eu espero que vocês tenham percebido que existem infinitas frações equivalentes de uma mesma fração de um todo referência. certo? Basta eu ficar multiplicando numerador e denominador por um mesmo número. Ah, multiplica por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, sempre multiplicando numerador e denominador por esse mesmo número. Cada vez que eu faço isso, eu acho uma fração equivalente àquela inicial. Então, eu posso ficar fazendo isso com qualquer número que eu quiser, infinitas vezes, portanto, eu teria infinitos, infinitas frações equivalentes à fração inicial. Espero que vocês tenham notado também que os numeradores e os denominadores das frações equivalentes são múltiplos de uma determinada fração inicial, que nós vamos definir como fração irredutível. Já estou antecipando algumas coisas. todas as frações equivalentes, Então, nós teríamos uma fração irredutível aqui, que eu vou explicar daqui a pouco. E todas as outras frações equivalentes, o numerador e o denominador serão múltiplos do numerador e denominador dessa primeira fração, ok? Então, vamos lá, retomando o que eu falei agora há pouco. Se eu quero uma fração equivalente, basta eu multiplicar numerador e denominador por um mesmo valor. 2 e 100, 4 e 200, são frações equivalentes. Por quanto eu multipliquei a primeira fração para chegar na segunda? É fácil determinar, né? Eu multipliquei por 2, então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 100, 200. Olha que maravilha. Aqui, já deixei resolvido, da fração inicial para a segunda, eu multipliquei por 3. Observem que tanto numerador quanto denominador estão sendo multiplicados exatamente pelo mesmo valor. Sempre multiplicado pelo mesmo valor. Assim, a gente determina outras frações equivalentes, ok? Aqui, eu tenho mais alguns exemplos da multiplicação, mesmo caso. Sempre, observem, sempre multiplicando o numerador e denominador pelo mesmo valor. E aqui, nós podemos fazer isso infinitamente, 2 sétimos, eu quero 5 frações, 4 frações equivalentes a 2 sétimos. Vai multiplicando numerador e denominador por o mesmo valor. primeiro, eu multipliquei por 2, achei 4, 14 avos, é equivalente. Depois, eu multipliquei por 3, 6, 21, por 4, 8, 28, por 5, 10, 35. Então, ao multiplicar assim, eu encontrei frações equivalentes a 2 sétimos. Certo? Tranquilinho, babinha, simples demais. daí chegamos à primeira propriedade. Para a gente determinar uma fração equivalente, é só multiplicar numerador e denominador de uma data fração por o mesmo número natural. É o que vimos ali à frente. Eu tenho uma fração, quero o equivalente a ela, eu multiplico em cima e embaixo por o mesmo valor e eu encontro uma fração equivalente a ela. Ok? E a outra propriedade que temos é eu também posso dividir por o mesmo valor, só que essa divisão tem que dar uma divisão exata, ok? Eu não posso dividir por zero, ok? Portanto, o número que eu estou dividindo aqui, ele tem que ser divisor tanto do numerador quanto do denominador. E eu posso ficar dividindo, 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 desde que a divisão seja exata tanto no numerador quanto no denominador. E vai chegar o momento que não vai dar mais para dividir, eu vou ter números primos entre si. O que são números primos entre si? São dois números que o único divisor comum deles é o 1, ok? Quando eu chego nesse caso, como nesse caso aqui, olha aqui embaixo, foi dividindo por cinco até que eu cheguei em três quartos. Três e quatro não tem um divisor comum diferente de um. Portanto, eu pararia aí. Quando isso acontece, nós chegamos numa fração irredutível. É uma fração que não tem como eu diminuir os números dela mais. Observe que a cada divisão, tanto o numerador e o denominador foram, o número foi diminuindo, certo? Então, você vai diminuindo, 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 até não dar mais para diminuir os números. quando isso acontece, nós chegamos numa fração equivalente. Olha aqui embaixo. Ó, eu tinha 75 sobre 100, foi dividindo, 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 até chegar numa fração que não dava mais para dividir por nenhum número. Se eu dá para dividir por um, só que por um eu volto nela mesmo. portanto, chegamos numa fração irredutível, ok? Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, babinha, bonitinho, mais uma retomada, que nós aprendemos de conceito novo hoje, fração irredutível, ok? Até a nossa próxima aula.